Pessoal, vem aqui mais perto que eu vou passar agora uma receita pra você emagrecer definitivamente. Vou passar uma receita médica e aproveite essa dica. Eu me chamo Rodrigo Ayubi, eu sou médico e há mais de 20 anos eu aqui na minha clínica e também em redes sociais ajudo pessoas a emagrecer e ter saúde de uma forma saudável. Gente, essa receita ela é muito simples, mas ela é poderosa. Sabe qual é essa receita, gente? Tenha um estilo de vida saudável. Coma muito, mas coma bem. Faça a higiene do sono. Controle os seus horários de vida, o seu ciclo circadiano. Tenha muita atenção a isso. Beba bastante água. A gente precisa manter o nosso corpo hidratado porque nossas vias metabólicas dependem de água. Assim como depende de nutrientes. Por isso que comer pouco é um grande erro. Talvez um dos maiores erros que eu veja de um emagrecimento saudável e definitivo. As pessoas acham que o problema está na quantidade da comida e não está na qualidade. Outra coisa, faça estratégias de jejum. A nossa vida tem que ser intermitente. Nosso corpo não gosta de uma coisa contínua porque ele cria uma resistência. Faça atividade física regular. O momento certo de começar uma atividade física e a forma como você deve fazer são os que vão determinar se você vai emagrecer de uma forma saudável. Todas essas receitas eu dou todos os dias da minha vida no meu Instagram. Basta me seguir e acompanhar essa minha missão que é transformar as pessoas com saúde. Gente, beijinho. Espero todos vocês na minha página.